A Kamala tem demonstrado uma fraqueza enorme, uma ausência de ideias, na verdade. A gente vê que ela decorou meia dúzia de frases e as repete insistentemente. Quando apertada em entrevistas, como ela deu uma recente à Fox News, que foi trágica, eu creio até que ela tenha desistido de ir no Joe Rogan, ainda não tenho essa confirmação, que ela é no podcast que é bem famoso lá nos Estados Unidos. O Joe Rogan, assim como muita gente de televisão, de mídia nos Estados Unidos, era declaradamente democrata, mas devido a essa ida do Partido Democrata para a extremíssima esquerda, passou a encampar ideias mais de direita. Não necessariamente que sejam de direita, mas passou a ver o caminho perigoso que os democratas estão tomando, que na minha visão são a real ameaça à democracia. Muito se especula, inclusive, entre os democratas, se não seria melhor, inclusive, deixar o Joe Biden, dada a fraqueza que a Kamala vem demonstrando. Já tem surgido muitos comentários, talvez não fosse melhor o Joe Biden, porque, olha, a Kamala tem ido ruim. O Donald Trump falou que não vai mais aos debates, até porque me parece que já começaram as votações, cada estado tem um sistema, você vota por correr, enfim, é bem confuso, mas essa é a verdadeira federação, cada estado com a sua autonomia, ao contrário da brasileira, que é uma falsa federação. Eu vejo que vai ser bem parelho, mas eu ainda acredito numa vitória do Donald Trump e a atuação do Elon Musk, que ele mesmo disse em declarações recentes que ele não queria participar, mas que ele tem visto uma questão muito perigosa para os Estados Unidos, que meio que se sentiu obrigado a participar e franquear o apoio dele ao Donald Trump. E o Donald Trump já sofreu duas tentativas, pelo menos uma certa de tentativa de homicídio, e vem correndo muitos riscos, assim como todos os candidatos de direita, mundo afora, normalmente correm muitos riscos de vida por, de alguma forma, enfrentar esse establishment capiça. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.